Bom dia, gente. A carga ali daquela mesma empresa que eu fui esses dias atrás, acho que uma semana atrás, mais ou menos. Que fica aqui em Dartford. Aí de lá pra cá eu vim olhando, aí tava marcando ali já que tinha fila, né? Uai. Fila? Como é possível? Como é possível? Como é possível, né? Acho que é por causa que tem obras aqui, ó. As plaquinhas amarelas aí indicando, né? Os cones já ali também, tudo. Ontem o ministro fez uma direta lá, né? Falando a respeito da situação e tudo mais, que quem puder voltar ao trabalho que volte, quem não puder fica em casa. Fez os agradecimentos de lá, o pessoal do NHS, né? O sistema de saúde daqui e tudo mais. O fato é que o fato é que a Itália, ele já passou o número de mortos que de contagiados, né? Passou já passou a Itália, ou melhor, tá o mais alto da Europa já, né? Acho que falta só a Espanha agora em número de contagiados, né? Mas se a questão de uma semana aí, acho que eles conseguem passar também, né? Porque pelo número de... Os números estão muito altos ainda, né? Eu na minha santa ignorância, eu continuo achando que isso aí tem coisas maiores por trás disso, né? Não é só um fato de vírus, né? Se tem fatores econômicos no meio, né? Coisas que... Que a gente não sabe direito, né? Lá na Itália, lá, eu cansar de ver aí que... Os comerciantes, né? O pessoal tá literalmente quebrado, né? Muitos, né? Muitos a taxa de suicídio aumentou demais, tá conto, né? O que leva a pessoa ao desespero. Se você parar pra imaginar, né? A pessoa que trabalhou a vida toda, né? Pra ter um negócio dela, principalmente lá na Itália, né? Porque lá na Itália é realmente complicado, né? É difícil as coisas lá, né? Digamos aí dos últimos, sei lá, 30 anos pra cá, a Itália literalmente é impossível você ter empreendimento lá, né? Abrir alguma coisa, né? É muito complicado, né? Aquele que é o incrível da situação, né? Tipo assim, o governo, em vez de incentivar, né? Que a Itália sempre foi feita de micros, né? Economia italiana, né? Sempre foi, na história da economia italiana, sempre foi baseada em micros artesãos, né? Micro empresários, né? Empreendedores, né? Um que tem um bar, um que tem um alfaiate, um que tem... São sempre pequenas coisas, né? Mas pequenas atividades que dava emprego pra 5, 6, 7, né? 2, 3, 10, né? O que seja. E durante os anos, né? Ainda mais com a União Europeia, né? Que ainda mais depois que abriu pro leste e tudo mais. Sempre aquela famosa coisa que a gente fala muito aqui. Acabou com... Literalmente acabou com o país, né? Acabou. Porque aí entra uma mão de obra barata demais, é... Fudeu com a economia toda, né? E a Itália já são vários anos que não cresce nem 0,00005%, né? Não cresce nada, né? Muitos anos e fecha... Vários anos ela fecha em recessão, né? Não tem crescimento. O país não... Uma dívida que não acaba mais, né? Ou seja, uma situação dessa aí, é... Que como a gente tá agora... Acho que foi o tiro de graça, né? Tipo, pra acabar de matar logo. Porque... Vai ser muito complicado, né? No caso deles lá saírem nessa... Essa situação agora ileso, né? Falo da Itália, porque eu morei lá, né? Aqui a economia, digamos, que era mais... Digamos, estruturada de uma maneira diferente, né? Porque aqui eles... Eles favorecem o empreendedor, né? Mais fácil de empreender aqui. No caso, eu com a minha empresa aqui, se fosse lá na Itália, eu nunca teria ela. Nunca. Praticamente nunca, né? No tempo que eu abri a empresa, esse tanto de caminhão que eu já coloquei... Nesse pouco tempo lá na Itália, é impossível. É impossível. Uma que licença, eles não dão, né? Licença pra... Pra colocar caminhão pra rodar lá. Não, eles não dão. Você tem que comprar de alguém e esse alguém... Se a pessoa for vender, porque tá quebrando, né? Então... Ela é muito... É muito... É muito complicado. É muito complicado. Aí eu tava vendo lá, o pessoal tá... Literalmente se matando, né? Desesperados, né? Porque tá perdendo tudo, né? E nisso daí, o governo não quer nem saber, né? Porque como eles disseram, né? O governo obrigou a gente fechar, ficar parado. Mas o sistema de taxação não parou. Ou seja, muitos estão mostrando lá que... Mesmo que o governo tenha falado que não vai precisar pagar o aluguel, não vai precisar pagar as taxas esse ano, né? Mas parece que a realidade tá sendo outra, né? Porque eles estão mostrando lá, né? Falando assim, ó, chegou carta aqui das taxas pra pagar, ó. A gente não tá trabalhando, como é que eu vou pagar isso? É complicado, difícil. E não tem como a pessoa pagar se ela não tem a entrada, né? Se ela não tem renda, se ela não trabalha. Tem uma parte da Itália que trabalha com turismo, né? Digamos, principalmente quem tá na costa ali. Ou nas grandes cidades turísticas, né? Tipo Roma, Florença, né? Onde eu morei. Veneza. São milhares e milhares de hotéis, bar, restaurante, discoteca. Os negocinhos lá nas praias, lá que eles montam lá, né? Pros turistas ir lá. Tá, tipo, tá tudo fechado, cara. Ninguém, esse ano, ninguém vai ganhar nada, né? Tipo... Porque esse tipo de atividade vai ser o último, né? Na linha lá que eles falam, né? Nas fases, né? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. É a última que vai ser liberada, né? Então... Aqui já não... Semana passada apareceu que... Opa, já passamos o pico e não sei o quê. Tá tudo de boa e... E já vamos começar a pensar a abrir e não sei mais o quê, não sei mais o que lá. Porque apesar que aqui não... Não é que... Uma coisa que diminuiu foi os carros na rua, né? Mas o pessoal tá sempre andando. É... Acho que eu peguei a faixa ruim aqui, hein? Só a minha que não tá indo. Vou pular uma pra lá. Agora é essa de carna. Ah, pra porra, hein? Aí quando é feio ontem o cara voltou lá e meio preocupado, né? Tipo assim, uma semana... Alguns dias atrás aí, todo, né? Não, o quê? Tão indo bem? Tão fazendo bem? O trem tá top? Tá certo? E tá... Passando o pico aí, ontem o cara aparece lá de novo e fala, né? A situação tá... Ainda não pode liberar ainda, porque... Mas alguns podem, mas outros não, né? Tipo, mas vocês têm que voltar a trabalhar, mas... Quem puder ficar em casa, fica em casa... É... Porque a gente tá... O número de mortes aqui é os mais... Tá sendo o mais alto da Europa e... Estreio... Estreio... Tem muita mulher que ela acha que a gente tem noção que a gente tá vendo ela ali, né? Porque ela... Ela lá no carrinho dela, lá embaixo, lá... Eu tô vendo pelo espelho ali... Eu tava vendo ela aqui... Pelo espelho, ela com a mãozinha assim, né? Tipo... Ela... Tipo assim, vai entrando... Eu tô vendo ela entrando, ela com a mãozinha levantada assim, tipo... Né? Como se eu estivesse vendo ela com a mãozinha levantada pedindo... Opa, obrigado, né? Eu tô entrando, né? Não dá pra ver... Ou seja, algo maior que a gente não entende aí, sei lá... Tá querendo jogar o mundo em caos aí, economicamente falando, né? Porque... Ou um confinamento de pessoas... Que tipo... Igual tá agora aí, a gente vai... Tipo, parecendo gado, né? Vai no supermercado é fila... Vai... Não sei aonde é fila... Vai não sei mais o que é fila... Vai não sei o que lá é fila... É um atrás do outro parecendo gado, né? Fica um ali na frente coordenando, né? Você entra... Não, você não entra... Você sai... Você fica isso, aquilo, né? Então... Lá atrás eu não queria deixar eu entrar... Agora eu vou entrar bem aqui na frente, aqui, ó... Eu passei, foi muito zinho... Oh, yeah! Eu sei que no Brasil tá um caos danado, né? Porque eu vejo aí algumas coisas que o pessoal... Eu não sigo muito as notícias do Brasil, mas eu vejo que o pessoal posta aí, né? O presidente malucão das mitadas... Solta cada uma de vez em quando aqui... Governadores que mandam fechar certas atividades, né? Nas cidades... O presidente que manda ir trabalhar... O pessoal que não pode trabalhar porque a polícia tá multando, né? Eu vi uns lugares lá que a polícia tava entrando nas lojas, mandando fechar mesmo, que tava multando... Outros lugares na porta dos bancos aí... Não sei se era pra tirar dinheiro, porque eu não entendi bem aquilo ali, né? É uma bagunça danada e... Ou seja, um caos total, né? Caos total... Tem algum motivo que a minha faixa de cá tá fechada? Não anda nem fudendo? Não anda nem fudendo? Uma prancha puxando outra prancha. Uma prancha puxando outra prancha. Haja paciência.